Você acha que um bichinho de estimação pode ajudar no desenvolvimento de uma criança? Meu nome é Milena, sou psicóloga e hoje o tema vai ser sobre um assunto que é animal. Cão, gato, tartaruga, peixe, coelho, passarinho, as crianças em geral adoram os bichinhos e o convívio com os pets não traz somente diversão, mas também contribuem para o desenvolvimento social e emocional dos pequenos. Para uma convivência saudável, a criança deve ser ensinada a respeitar as necessidades, os limites e até a privacidade dos bichinhos e entender que ele tem uma companhia para as brincadeiras, mas que também ele precisa de cuidado, afeto, carinho e atenção. Os fatores para a chegada de um pet são a motivação familiar, o tempo, o espaço, as características da família e a afinidade da criança, que é um fator que deve ser levado em conta. As crianças que recebem mais estímulos são desenvolvidas melhor cognitivamente e o animalzinho é uma ferramenta a mais. Em muitos casos, a criança enxerga o animal como um companheiro, um amigo de aventuras e até confidente. Os animaizinhos estão sempre dispostos a brincar e isso faz com que as crianças tenham a oportunidade da interação social e também de exercício. Eles também precisam de cuidados como passeio, alimentação e limpeza e isso também traz a importância para as crianças em ter responsabilidade sobre eles. Além dos benefícios que já foram falados, a criança também aprende a lidar com situações não tão agradáveis em relação à existência do animalzinho, que infelizmente um dia termina, como é o ciclo natural da vida. E mesmo com as dificuldades, a criança consegue sobreviver a essas perdas e a lidar com as frustrações. E você, tem algum animalzinho de estimação na sua família? Como é a relação com seu filho, sobrinho, neto? Me conte aqui nos comentários. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.